02535, azul 258, bom dia. Bom dia. Tuna 2, bom dia, mantenho o ponto de espera, guardando instruções. 931, o vento 330, graus 109, pouso autorizado, pista 28. Segundo 28, voo 4931. Preconto. Correto. Escuta. A teoria já descida para 7000 pés, e da presente pode curvar à direita na proa 1-4, 1-5-0, 1-5-0, para seguir o tráfego. Descendo para 7000 agora, curvando pela direita proa 1-5-0, é, Cotia? O que é a sua departure? Ok, turno a esquerda, heading 200, e depois de 5 minutos, fly heading B-TAC, posicion. 200, e segundo, por favor. E depois de 5 minutos, fly heading B-TAC, posicion, Bravo, India, Tango, Alpha, Kilo, posicion. Depois, fly direct B-TAC, posicion, 991293. TAM 3917, mantenha o 280, chame São Paulo em 121, decimal 35, alterna 1-34, decimal 9. TAM 3917, mantenha o 280, chame São Paulo em 121, decimal 35, alterna 1-34, decimal 9. Bom dia, desça a via inicialmente até o nível 190, chegada e pedi pelo alfa, aguarde procedimento e eléctro risco da pista 28, que é legal no 026. TAM 3024, chame Controle, chame Centro, Curitiba, 124, decimal 0, alterna 1-25-35. É, 1240, 12535, TAM 3024, obrigado, bom dia. Tchau. Tchau. Cruzou o grade, aprovado de Gelute, autorizado 6.000? Afirmativo, descendo via agora, autorizado o procedimento, a renave Ianc da 02 em Gelute, reporta visual com o Rio. Descendo via, após o procedimento, após, desce no procedimento, Julieta, continuando, autorizado, grato. TAM 3917, mantenha o aumento da manhã, 210, indicada, confirma. TAM 3917, mantenha o aumento da manhã. É, gente, copiado. TAM 3917, mantenha o aumento da manhã. 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 TAM 3917, mantenha o aumento da manhã.